Da Soraya Vasconcelos, vai falar sobre os afetos na criação e fruição das artes. Outros são trabalhos mais recentes e outros são trabalhos que têm vindo a ser feitos durante algum tempo, anos, e que eu acho que são importantes estarem em uma espécie de fundo. Ou seja, não vou falar demoradamente sobre os trabalhos que vou mostrar, mas acho que é importante. E isto também é a base da própria teoria do meu trabalho, que é um projeto teórico ou prático, que implica exatamente acreditar e tentar falar sobre essa questão, que é que os objetos artísticos têm uma comunicação que lhes é própria e que não é possível ser feita através das palavras. Não é substituível, não se pode dizer a mesma coisa que se diz não se pode falar sobre aquilo que está na obra. Se fosse, quer dizer, pode-se falar sobre muita coisa, pode-se falar à volta, pode-se criar uma série de metáforas, pode-se tentar invocar e convocar, mas há sempre um, eu considero que há sempre um hiato entre aquilo que é dito e aquilo que é a experiência imediata, não só da arte, mas eventualmente de tudo. Ou seja, a experiência que se tem perante uma coisa que é concreta e que tem uma existência que nos confronta, que tem cheiro e que tem materialidade e que tem voz, dependendo do tipo de obra, não é transmissível através das palavras e, portanto, isto de certa maneira é o meu problema de partida. Portanto, vou falar também, ou seja, de vários problemas que eu acho que vão, que estão a afunilar, ou seja, o meu trabalho neste momento não posso dizer que esteja muito solidamente formulado, estou com problemas e a tentar perceber exatamente por onde é que eu posso pegar nesta, mas no fundo a questão fundamental será esta. E um dos pontos de partida foi numa investigação à volta do trabalho, que começou com o trabalho da Ellen Chadwick e que depois acabou por enquadrar uma série de artistas, Cindy Sherman, Paul McCarty, portanto é todo um grupo de trabalhos que tem a ver com uma discussão teórica que estava em voga e que era baseada no conceito do objeto e do livro da Cristeva de Povoar de Anamã. Neste livro ela expõe o objeto como sendo algo de violente e tenebroso que nos fascina ao mesmo tempo repugna e algo de muito próximo, mas inassimilável, algo que está para além do possível, do tolerável e do pensável. A questão que me prendeu, ou a questão que eu voltei a tomar agora, foi precisamente esta questão de então como é que uma coisa que está para além do domínio do pensamento e do discurso é objeto de um livro. Isto pode parecer um bocadinho básico, mas na verdade, quer dizer, há uma série de questões sobre as quais falamos com muita desenvoltura e diariamente e conferências e livros e discursos que nunca mais acabam, de coisas da arte, de coisas que no fundo são e este é um dos problemas que eventualmente me está a surgir, que são questões subjetivas e que são questões muito fundamentadas no efeito. Portanto, é uma maneira de processar a informação que recolhemos, mas que é um processamento que é efetivo, que entra dentro de uma espécie de máquina de lavar, ou seja, as experiências entram, são canalizadas através de uma série de, como se fosse um jogo, aqueles jogos das bolinhas que batiam em várias coisas e depois, portanto, há uma série de sentidos que vão sendo recolhidos e que vão sendo apanhados e que vão sendo aglomerados e que vão dando obra na arte. Eu acho que o processo criativo funciona muito assim, é uma coisa que vai sendo, que vão saindo coisas, vão saindo letras de um alfabeto que eventualmente no seu todo, uma obra de um artista pode ser vista e entendida com determinado sentido que ainda por cima também vai depois ser interpretado e visto e pensado pelo espectador num mesmo tipo de jogo de sentidos e depende da vida daquela pessoa e dos afetos daquela pessoa e também do seu conhecimento e da sua... Bom, espero que isto não esteja a ser demasiado confuso. Mas vou voltar aqui, portanto, na conclusão do livro, a Cristeva dá-nos a resposta dela e ela afirma que é da vivência pessoal do leitor e não apenas intelectual, mas afetiva, depende do entendimento do assunto que ela está a expor. E, portanto, apesar dela basear toda a análise, e ela baseia a análise dela em obras literárias de vários autores, Dostoyevsky, Borges, Céline e uma série de outros, mas no fim de contas ela diz-nos que se quem está a ler não tiver tido uma experiência pessoa, pessoal e afetiva, que lhe permita, de alguma maneira, receber aquele discurso que ela nos está a dar, ou seja, de ter tido uma experiência imediata e não mediada, o sentido será apenas intelectual, no fundo é o que ela diz, será apenas uma construção intelectual. Neste sentido, isto, ou seja, tendo isto em conta, portanto, a parte da premissa que a atividade artística instaura presenças concretas com as quais a relação que se estabelece tem de ser imediata também. E o discurso que o próprio artista... e põe em causa a validade... do discurso do próprio artista sobre a sua obra. Não é que põe em causa a validade dos discursos de outras pessoas sobre a... e dos discursos que se possam construir, teóricos, à volta da obra de um artista, mas, se calhar, o próprio artista falar sobre o seu trabalho é uma coisa que me parece, por vezes, estranho, ou perverso, ou redutor, eventualmente. Portanto, eu queria, tendo isto como base, os objetivos deste trabalho, do projeto, implicam ter uma obra prática, que é fundamental, que é indispensável, e, depois, pretendo fazer uma reflexão teórica paralela, portanto, não sobre o trabalho diretamente, mas acreditando sempre que os assuntos que me interessam e as questões que eu vou procurar, vou teorizar e os autores que eu vou escolher e os autores que eu estou a ler, são autores tanto do lado da filosofia como do próprio discurso de artista, vão acabar por ir ao encontro daquelas que são as preocupações do trabalho e poderão ser, eventualmente, depois interpretadas no trabalho, ou vistas, ou encontradas, ou... e, em relação à teoria, posso dizer que tenho passado, mais ou menos, o último ano em leituras, ou é para o ano do trabalho artístico, e que... Autores que me interessam são o Deleuze, mas também o Spinoza, por causa do conceito de afeto, o Nietzsche, o Kant, são autores que eu tenho estado a ler, e, depois, os escritos de artista são, portanto, o Dudu Chan, o Boyce, a Rebeca Orne, o Anish Capu, para algumas referências, e, portanto, na verdade, não sei se há... Também penso fazer uma... Tenho feito uma recolha de objetos que contribuem para a produção, mas de uma maneira muito livre também, ou seja, sem querer pôr... Sem querer interpretar... É uma espécie de caixa, que é um blog, mas também é uma caixa, e onde eu vou pondo tudo o que acaba por ter algum tipo de contribuição para a prática, seja coisas que leio, ou recortes de jornais, fotografias, experiências, etc, etc... Estes trabalhos são os mais recentes, e são esticados, mas... E também, basicamente, são fotografias tiradas por mim, de... Florestas, mas com muita... Ou seja, interessa-me muito a dissolução que a luz depois vai criar sobre a imagem, portanto, as fotografias são tiradas em contraluz, com muitos reflexos, luz, e... Interessa-me... A própria textura das imagens, que são bastante grandes, são muito... Há muita matéria, muita tinta, pinceladas muito pequenas, mas... Tem relevo, portanto, não é uma coisa plena. E pronto. Aplausos